Vamos então com mais informação. Indígenas protestam em Porto Velho contra projeto de lei que cria marco temporal para demarcação de terras indígenas. Manifestação aconteceu em todo o país. Os protestos tiveram início pela manhã, quando lideranças de várias etnias se reuniram em frente à sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, em Porto Velho. E hoje a gente está aqui em mobilização contra o PL 490, que atenta contra a demarcação dos territórios indígenas, mas também que permite o garimpo ilegal, que permite o contato com nossos povos indígenas em isolamento voluntário, ou seja, que ataca de várias formas a vida dos povos indígenas. Manifestando a nossa indignação contra a PL 490, que é uma PL de morte que fere os nossos direitos, os nossos direitos territoriais, o nosso direito à vida, e a gente está aqui para protestar isso, para dizer que nós não aceitaremos essa retirada de direito que a gente conquistou tão duramente. À tarde, um grupo de indígenas fechou um trecho da BR 364 entre Porto Velho e Candeias do Jamari. Por algumas horas, o tráfico ficou congestionado, mas a Polícia Rodoviária Federal conseguiu negociar com os manifestantes e liberar a rodovia. Acompanhando a votação na Câmara Federal, o deputado Fernando Máximo fala das implicações do projeto de lei. O Marco Temporal diz que todos os indígenas que estavam em determinadas terras no dia 5 de outubro de 1988, o dia da promulgação da Constituição Federal, eles têm direito àquelas terras. E eles já estão lá, já foram demarcadas. Entretanto, sendo aprovado o Marco Temporal, eles não perdem esse direito. Esse direito é mantido. Se não for aprovado o Marco Temporal, outras terras podem ser demarcadas para indígenas, baseadas em datas flexíveis, antes de 88, depois de 88. Isso leva a uma insegurança jurídica muito grande, porque terras produtivas, agricultáveis, de pessoas que estão lá há mais de 50 anos, que já fizeram investimento, essas terras podem passar para indígenas. Agora à noite, a Câmara dos Deputados aprovou por 283 votos a 155 o texto base do projeto de lei 490. Houve apenas uma abstenção. Deputados agora analisam os destaques e sugestões de alteração no texto. Concluída esta etapa, o texto vai ao Senado. Everton. O texto vai ao Senado.